E aí, gente? Agora nas aulas 8 e 9, eu vou passar para vocês a coreografia de Baronha e da Pisadinha, mais especificamente nessa aula aqui, que é a 8, da música Basta Você Me Liga. Ela é bem curtinha e simplesinha em questão aos passos, porque na verdade são poucos, eles se repetem várias vezes. Então, no primeiro pedaço, que é o menor refrão, comecei da música, que está só na parte instrumental, vai fazer 1, 2, 3, 4, depois 1, 2 para a direita e 1, 2 para a esquerda. Ela vai fazer de novo, eu vou fazer duas vezes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, direita, 1, 2, esquerda. Ela falou que estou com nojo na sua cara. Puxa para cá, puxa o braço para a direita e vai com o corpo para a esquerda. Daí, vai fazer de novo, só que o contrário agora. Puxa para a esquerda e o corpo vem para a direita. Depois, 1, 2, 2 vezes a mão na cara. 1, 2 e vai andar 2 vezes para a esquerda. 1, 2. Depois disso, vai repetir aquele mesmo movimento. Corvo para a direita, braço para a esquerda, braço para a direita, corvo para a esquerda. 1, 2, para a direita. 2 vezes a mãozinha na cara, 2 vezes andando para a direita. Depois voltou, vai. Pé para frente, pé esquerdo para frente, vira pé direito para frente. 1, 2. Vai falar não. 1, 2, para trás. Voltou, pé direita, pé direita para frente, pé esquerdo para frente. 1 real, 1, 2, para trás. Voltou, faz assim com a mão. 1, 2, 3. Depois vem, desce a mão assim. A mão na frente aqui entre as pernas, a mão esquerda para trás. Vai, 1, 2, subiu, girou. Desce de novo. 1, 2, 3. Girou de novo. Girou, vai. Ligar, vai falar. 1, 2. Aí já está no refrão. Ligar, vai. Perna bamba. Mexeu a perna. Daí já sobe de novo. Ali vai, bateu a saudade. Perna fica bamba. Ele vai falar, bateu, saudade. Faz 1, 2. Sua cama. Desce. 1, 2. Voltou. Ligar de novo. 1, 2. Vou fazer. 1, 2. 1, 2. Para baixo. E vai, vou correndo te buscar. 1, 2 para a direita. 1, 2 para a esquerda. E esses são todos os passos da música. E esses passos vão repetir diversas vezes. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri